Fala galera do Aquarismo, aí pessoal, agora a gente vai parar as plantas e vamos falar também um pouco mais de peixe. Muita gente veio no meu Facebook e perguntou qual peixe combatia a infestação de caracóis. E tá aqui o peixe que eu vou estar falando, ele combate caracóis. Muito bom você procurar na sua região, que é o peixe mocinha. É um peixe bastante pacífico, ele se dá bem com outros peixes, não recomendo colocá-los com ampulárias, porque eles acabam por beliscar elas, por ter o hábito de comer caracol. Por mais que a ampulária seja maior, ele acaba beliscando e incomodando bastante a mesma. É um peixe muito tranquilo, não é muito bom ter muitos machos da mesma espécie, porque eles acabam brigando entre si. Recomendado é que se tenha no mínimo oito e que sejam de gêneros diferentes. Charutinho, é o nome científico dele galera, ele foi batizado de Characid 1SP. É um peixe encontrado na América do Sul, curto de temperatura entre 20 graus Celsius a 30 graus Celsius. Se vocês deixarem em 25 graus Celsius, ele vai se dar ainda melhor. O PH para ele galera, pode estar medindo 5.5 a 7.0, esse PH é o ideal para ele. E como se alimenta esse peixe? Ele é um peixe carnívoro. E no habitat natural dele, ele vai se alimentar de insetos, larvas de mosquitos, pequenos caracóis e coisas do gênero. Em cativeiro, ele combate, muita gente gosta de colocar em aquários plantados, porque ele combate caracóis. Ele vai comer o caracol, desculpa. Então, esse é um peixe bem útil de se ter no aquário, peixe moscinha. Se você tá tendo problema de caracol, você vai procurar esse peixe aqui galera, peixe mocinha. E obrigadão a todos aí que curtem o canal. Um salve a todos aí. Amanhã vamos voltar com mais um vídeo de planta, pela manhã, se Deus quiser. E pela tarde, mais um vídeo falando de algum outro peixe, tá certo? Até a próxima.